Olá queridos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. Sou o pastor Samuel Ramos e a meditação para hoje é João 1 João 3, 1. Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a ele mesmo. João diz, vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. As palavras não podem expressar este amor, só podemos descrever de leve o amor que excede todo entendimento. Seria necessária a linguagem do infinito para expressar o amor que possibilitou sermos chamados filhos de Deus. Ao tornar-se cristão, o homem não está se rebaixando. Não, não há nenhuma ignomínia ou vergonha em ter conexão com o Deus vivo. Jesus suportou a humilhação, suportou a ignomínia, o vitupério, que de justiça pertenciam ao pecador, a você e a mim. Jesus era a majestade do céu, ele era o rei da glória, ele era igual ao Pai, e no entanto revestiu sua divindade da humanidade, para que a humanidade pudesse pôr-se em contato com a humanidade e a divindade apoderar-se da divindade. Se tivesse vindo como um anjo, ele não poderia ter sido co-participante de nossos sofrimentos, não poderia ter sido tentado em todas as coisas como nós o somos, nem poderia compadecer-se de nossas fraquezas. Mas Jesus veio na roupagem da nossa humanidade, para que, como nosso substituto e fiador, pudesse vencer o príncipe das trevas em nosso favor e tornar-nos vitoriosos por seus méritos. Quando estamos à sombra da cruz do Calvário, a inspiração do seu amor inunda-nos o coração. Quando contemplamos aquele a quem nossos pecados traspassaram, a inspiração do alto vem sobre nós, e por meio do Espírito Santo, esta inspiração poderá vir sobre cada um de nós. A menos que recebamos o Espírito Santo, não poderemos ter o amor de Deus na alma, mas por meio de viva ligação com Cristo, somos inspirados com amor, zelo e fervor. Não somos como um bloco de mármore, que pode refletir a luz do sol, mas não pode ser imbuído da vida dele. Somos aptos a corresponder aos brilhantes raios do sol da justiça, pois, ao iluminar-nos a alma, Cristo nos dá luz e vida. Absorvemos o amor de Cristo como o rão extrai alimento da videira. Se somos enxertados em Cristo, se fibra por fibra somos unidos à videira viva, evidenciaremos, sim, este fato produzindo ricos cachos de fruto vivo em nossa vida. Olha que grande amor nos concedeu o Pai, de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Aleluia! Fique com a paz de Jesus. Se você gostou, compartilhe!